Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim gravar um vídeo, gente, pra vocês que é lavando roupa na mão de uma forma fácil, rápida e prática, porque hoje eu tô necessitando, né, de lavar roupa. E, gente, assim, eu bato roupa tanto na máquina quanto eu lavo na mão. Eu gosto de lavar na mão, mas as roupas de sair, né? Gente, eu tô cheia de roupa, eu nunca acumulei tanta roupa quanto tem agora pra me lavar e entrou um negócio no meu olho. E aí, gente, eu já tenho algumas roupas na corda, que isso aqui é lençol, que eu lavei ontem, eu bati na máquina. Lençol, essas roupas mais grosseiras, assim, roupa de usar em casa, eu bato tudo na máquina. Então, tanto tem roupa pra botar na máquina quanto pra lavar na mão, gente, tá muito acumulada. Vocês vão ver, gente, tá terrível a situação aqui. Aí já tem algumas roupinhas aqui no varalzinho pra me tirar e também na corda. Então, gente, olhem aqui, né, minha montanha russa. Olha o tamanho, olha o tanto de roupa que eu tenho pra lavar. É pouca roupa não, gente, é muito. São só duas pessoas na casa. Antes que vocês, ah, Janaína, mas por que que você não lava roupa? Você não lava roupa na sua casa? Demora quanto tempo pra lavar roupa? Gente, eu lavo roupa quase toda semana. Quase, não. Quase toda semana, não. Tem semana que eu não lavo roupa. Por que que eu acumulo roupa? Porque eu gosto de lavar roupa com roupa, toalha de banho com toalha de banho, lençol com lençol. Como aqui é só duas pessoas, demora bastante pra juntar, pra poder dar uma máquina cheia. Porque minha máquina tá até aqui, ó, gente. Ela tá empoeiradinha, mas eu vou já limpar. Ela só tem até o médio, ó. Tá até sujo. O médio e o alto. Não tem como eu lavar pouca roupa. E eu não vou, né, gente, ficar gastando água lavando um pinguinho de roupa, não. Eu gosto de juntar bastante roupa pra encher até o final. Não até igual meu esposo, né, que ele bota até subir aqui. Eu falo, meu Deus, ele bota muita roupa dentro da máquina. Mas eu gosto de encher, sabe, a máquina pra bater tudo de uma vez. Então eu fico juntando. Junto um montão de lençol, junto um montão de toalha. Pra não ter que ficar batendo, gente. Porque gasta água, gasta energia, gasta tudo, entendeu? Então é melhor juntar bastante pra poder lavar tudo junto. E eu também junto roupa de lavar na mão e pano de chão. Eu gosto de lavar tudo separado. Porque senão dá pelo nas roupas também, né, gente. Então agora eu vou tá separando, né, tudo que é pra lavar na máquina e tudo que é pra lavar na mão. Hoje eu vou estar lavando somente as de lavar na mão. Porque eu não tenho muito espaço. A única coisa que eu tenho, gente, olha, é minha meinha no chão, tá? Tenho esse varalzinho de pé aqui. Aquele lixinho ali foi o que eu varri. Esse varalzinho de pé. E esse varal grande aqui, olha, que é de... Que é um fio, né, que eu botei. Então, gente, não tem como eu lavar muita roupa. Tem até esse varal aqui, ó, que meu esposo tem que instalar ainda. Tem um ano que a gente mudou pra essa casa. E ele nunca instalou o varal. Então bora lá lavar roupa na mão, né, que vocês querem ver isso, vocês não querem ver eu falando. Coloquei vocês aí, gente, que agora eu vou estar separando essas roupas, né. As que é pra lavar na mão, as que não é. Essa blusinha é sim de lavar na mão. Vou botar pra cá, vou botando pra cá. As minhas meinhas, gente, eu também gosto de lavar separadas. Aqui é de lavar na máquina, na máquina, na máquina, na máquina, na máquina. Olha, gente, separei aqui a roupa que eu tenho pra lavar. Essa aqui, ó, tem bastante, né. Bastante roupinha pra lavar na mão. E aí eu vou já mostrar pra vocês, ó, o tanto que ficou ali, ó. Ficou um cesto quase todo. Mas é como eu falei pra vocês, eu gosto de lavar por parte e separar. Então, gente, ó, separei aqui, né, panos de prato. Gente, meus panos de prato estão bem amarelos, olha. Olha as manchas amareladas que tá nele. E é mais aquele, gente, que eu, que às vezes é meu esposo que usa e não sabe usar direito. Eu já ensinei pra ele várias vezes, mas sabe como é que é homem, né. Então, se tiver algum homem assistindo, tem homens que não são assim, tá, gente. Mas tem, a maioria são meio cabeça de vento. Aí, ó, mais aqueles que tem o biquinho, né. Então, aqui tem um, dois, três, quatro. Esse aqui são meus panos de prato que tem o biquinho, ó, acho lindo. Ó. Então, gente, isso aqui tudo é o que faço, tá, gente? Pra quem não sabe, eu sou uma crochêzeira. Aí, eu vou pegar esse balde aqui, vou colocar logo os panos de prato de molho, que é pra me adiantar. Como eles são brancos, eu prefiro botar logo eles de molho. Gente, que violência, você reviria? Ai, meu Deus. Aí, eu vou botar logo eles de molho. E vou ligar aqui a torneira, né. Aí, aqui, gente, nesse meu potinho, eu tenho o Venex, ó, branquinho. Eu boto ele aqui, porque eu não tenho aquele potinho mais, aquele potinho rosa. Aí, eu vou colocar um pouquinho na água. Como a água da caixa tá bem quente, não precisa nem esquentar a água. Aí, eu vou colocar Venex e sabão em pó. Gente, eu queria muito que aqui em casa eu pegasse sol, sabe? Pra me poder... Uma dica que eu vou dar pra vocês. Quando vocês tiverem algum pano branco ou roupa com mancha, vocês podem colocar um pouquinho de sabão assim, ó. E colocar no sol. Gente, é maravilhoso. Minha mãe lá no Ceará, ela coloca todas as roupas manchadas no sol. E é maravilhoso pra tirar mancha de roupa. Se eu tivesse um sol aqui, porque aqui em casa não tem como pegar sol. Não tem quintal. Só tem essa varanda. Mas se tivesse, com certeza, eu iria fazer isso. Mas como não tem, né, e a gente tem que dar o nosso jeito, eu vou colocar o Venex aqui. Deixa eu virar aqui o celular pra vocês verem. Ó, tô colocando o Venex aqui. E agora, eu vou colocar sabão em pó. Ó, gente, o sabão em pó que tá aqui, não é aquele vagabundo não, tá? O vagabundo ainda tá aqui, quase cheio. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele tá aqui, ó. Cheio, cheio, cheio ainda, ó. Aí, gente, eu vou usar o brilhante. Brilhante é muito bom. Eu gosto de lavar roupa, gente, com sabão em pó e sabão em barra também. Mas hoje eu vou tá lavando só o sabão em pó que adianta, né? Aí, eu vou colocar sabão. Ó. E pronto, gente. Agora eu vou deixar eles de molho até eu terminar de lavar todas as roupas. Quando eu terminar, aí sim eu lavo os panos de prato. Pra essa mancha deles amolecer, né? Agora, gente, olha aqui. Eu vou colocar as roupas aqui, né? Pra mim tá lavando. Vou colocar bem de pertinho aqui pra vocês verem direitinho. Aí vou colocar um pouquinho d'água com sabão, ó, aqui dentro. Pronto, gente. Agora eu vou lavar umas roupinhas aqui. Vocês vão prestando atenção aí. Vou colocar o sabão. Eu gosto de ir colocando assim, ó. Até ela ver a espuma. Porque eu não gosto de lavar roupa com pouco sabão, não. Gosto de botar bastante. E aí, gente, essa mesma água eu vou lavar. Essa mesma água e sabão eu vou lavar bastante roupa aqui. E quando a água tiver tudo, aí sim é a hora de botar uma água nova, né? Então, ó, vou começar lavando essa camisetinha minha. Uma camisetinha bem... Sabe? Uma camisetinha bem molinha, ó. E aí deu malhar. Então, ó, eu sempre lavo assim. Eu pego uma mão e vou com a outra, ó. E é com força, viu, gente? Não pra rasgar a roupa, porque eu também tenho tanta força. Mas vocês botam uma forcinha, porque senão... Eu tenho esse negócio aqui do tanque, ó. Esse negócio que é tipo um relevozinho. Mas eu não gosto de usar ele, não, porque, sei lá, eu confio mais na minha mão mesmo, sabe? Aí vocês vão pegando um lado da roupa com o outro lado, ó. E esfregando. Gente, isso aqui é rapidinho. Você lava. No instante, você lava a roupa desse jeito, ó. E como essa minha roupinha aqui, ó, elas são só suadas mesmo da academia. Não tem sujeira. Só suor mesmo. Sutiã, gente. Sutiã também eu gosto de lavar, ó. De lavar aqui, né? Aqui na pia. Eu lavo ele assim, ó. Eu só passo uma aguinha nele mesmo e faço isso, ó. Deixa eu virar pra cá pra vocês verem, ó. Ah, gente, mas vai estragar. Não estraga não, tá? Eu já fiz isso com vários outros, ó. Isso aqui, gente, é manchinha de ferrugem que já tinha na pia, tá? Ó, aí eu esfrego assim. Aí depois esfrego o outro lado também, ó. Porque esse relevozinho ajuda a lavar. Quando não dá pra esfregar assim, né? Porque tem aro. Ó. E pronto, ó. E agora, gente, eu tô lavando essa blusa aqui, ó, grandona. Ela é do meu esposo. E assim, gente, o que é que eu faço com a blusa dele? Eu gosto muito de fazer isso porque o homem sua mais. Não sei porquê, gente. Eu acho que o homem sua muito e o suor, o cheiro é muito forte, né? O cheiro de CC. Então, o que é que eu faço? Eu lavo a blusa. Do jeito que eu lavo as minhas, eu lavo a dele também. E depois que eu lavo, eu passo um sabonetezinho. Eu peguei até um pedaço de sabonete ali, ó. Eu pego um pedacinho de sabonete, aí só embaixo do braço eu dou uma esfregadinha e deixo de molho até a hora de eu enxaguar. E na hora que eu vou enxaguar eu dou mais uma esfregada que é pra poder tirar toda a CC. Gente, porque roupa de homem é difícil, viu, gente? Fica com a CC danada. Principalmente quem trabalha, soa muito, aí debaixo da blusa assim você azer lava esfrega, esfrega, esfrega. Até a máquina, às vezes, quando lava sai aquele cheiro e fica com cheiro ainda. Ah, mas que CC forte é esse que ainda fica cheiro? Pois é, gente. Eu não sei o que que acontece. Apesar de usar desodorante, mas mesmo assim ainda fica aquele cheiro forte. Então, eu lavo e depois eu passo o sabonetezinho. Como eu tinha feito sabonete pras mãos com a banda, eu deixei essa outra banda só pra mim tá usando, né, aqui na lavagem das roupas. E aí, para lá, todo mundo, let me see you jump. Gente, a próxima dica que eu vou dar pra vocês é como vocês vão lavar short jeans bem rápido, tá? Pra essa dica, vocês vão precisar de escova. Não adianta vocês querer lavar roupa jeans pesado. Principalmente quem não tem máquina, né, pra colocar. Eu, minha máquina, eu já falei pra vocês, né, que ela rasga esse tipo de short que tem esses rasgadinhos aqui. Então, eu sou, às vezes, obrigada a lavar na mão. Eu só coloco na máquina de vez em quando mesmo e assim com muito medo. Mas pra lavar ele aqui na mão, eu não aguento ficar esfregando porque o jeans é muito duro. Então, o que que vocês vão fazer? Pegar a escova e pode tacar a escova, pode esfregar, gente, que esse é o único jeito de lavar, ficar bem limpo e você não se desgastar muito porque jeans é muito pesado, principalmente calça de homem, né? Aí você for lavar a calça, você pega, estica ele e vai esfregando, parte por parte, tá? Com a escova. Porque se você for pegar pra tá esfregando assim, gente, você acaba com as mãos. Principalmente quem tem essa parte da mão já fraca, né? Fininha. É muito ruim. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, a água já vai ficando bem suja, né? Mas é assim mesmo. Aí eu vou pegar o short, ó, eu boto aqui, aí eu pego, ó, e vou passar na escova. Ele todinho, no fundo, né, também. Se você quiser, gente, virar ele ao contrário pra poder lavar por dentro e depois por fora, vocês fazem isso também, tá? Ó, vai ficar bem limpinho. Você que vira o fundo, lava também. Gente, a escova é ótima. Rapidinho ela tira, rapidinho ela tira a sujeira. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 O banheiro é muito sujo. Então vamos rapidinho. Rapidinho mesmo. Rapidinho lavar. Que é pra gente poder... Que é pra gente poder enxaguar logo, né? Então eu vou lavar aqui, ó. Rapidinho. E tirar logo é pra não manchar. Ó, eu todos os negócios, banho de banheiro, eu lavo com a escova, tá? Porque eles são pesados, são torceiros. E só fica bem limpo mesmo se for com a escova. Esfregando na mão, você acaba com os tampões dos dedos, ó. E não limpa, né? Então, gente, ó. Rapidinho. Rapidinho aqui eu limpo. Confesso pra você que meus dedos arde um pouco. Tardar o sanitário. Mas é melhor que eu colocar na máquina. Ó. Pronto. Lavou um. Agora, gente. Comecei a enxaguar aqui, ó. Vou começar a enxaguar primeiro os panos do banheiro. Aí eu vou passar eles assim na água. Eu jeito mais fácil de economizar água é esse. Como eu não posso usar essa água pra enxaguar mais nada, eu vou enxaguar primeiro só os paninhos do banheiro. E depois eu vou descartar a água. E depois botar mais água pra poder enxaguar as roupas, ó. A água vai ficando bem sujinha. Esse pano aqui também soltantinho. Aí aqui, ó. Já vou dar uma desligada. Porque eu acho que com essa mesma água dá pra tirar um pouco do sabão do outro. Ó. Olha o tanto de tinta que ele solta, gente. Então, gente. Agora chegou a parte, né. Que eu vou tá enxaguando as roupas. Primeiro eu vou enxaguar as roupas claras. E eu vou tá usando o meu amaciante que eu fiz. Olha, gente. Ele é muito bom. Muito consistente, ó. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer. Super maravilhoso. Eu vou até inclinar o celular pra vocês verem. Como é bom esse amaciante. Aí eu vou colocar um pouco aqui. Colocar logo a água, enxaguando e botando dentro. Olha, se você tiver feito, né. Vocês agitam ele assim, ó. Que é pra ele misturar bem. Ó. Olha que bom. Ó. Grossão, gente. Ó. Super grosso. Aí eu vou colocar um pouco aqui. Não precisa colocar muito. E o cheiro é maravilhoso, gente. Ó. Tá bom. Aí eu vou enxaguar primeiro as roupas claras. Vou colocar logo aqui pra encher, né. Não precisa colocar muito na água, não. Olha, gente. Como é que ele fica. Ó. A água é cheirosíssima, gente. Ele fica até com espuminha, ó. Igual o amaciante normalmente, quando você bota. O cheiro, ó. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Aí eu vou colocar aqui no chão, ó. Pra mim, lavando e colocando as roupas dentro. E aí, gente. Eu vou botar agora o toque pra encher, né. Que é pra mim passar primeiro em uma água. Depois enxaguar em outra. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E agora, gente. Eu vou pegar as roupas que estão aqui, ó. Já estão todas no amaciante. Gente, o amaciante amacia a roupa automaticamente. Assim, ele vai deixando a roupa, sabe? Bem maciazinha Aí o que que eu vou pegar? Já vou passando aqui, já vou colocando na corda Não, eu, 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 gente Eu não deixo o amaciante ficar muito tempo na roupa, não Deixei só um pouquinho mesmo Só vou passando a roupa assim nele, ó E vou colocando na corda Então, ó, vou botando, torcendo aqui E já colocando na corda Então, gente, agora eu tô aqui, né? Coloquei o restante das roupas claras Tudo nesse balde E agora eu vou só passar no amaciante E colocar no varalzinho Vocês veem que já tem bastante aí, né? Gente, eu gosto de passar Eu coloco no amaciante Até essas roupinhas assim fininhas Porque não que ela vai ficar macia Porque as que mais ficam macias É as roupas de algodão Porque também, gente Deixa o cheiro ir muito, muito bom na roupa E aí eu vou passando aqui no amaciante Torcendo e colocando na corda Então, gente, eu vou passar no amaciante E agora, gente, ó A água ficou meio assim Depois que eu lavei as roupas claras A água tem que ficar assim, tá? Não tem que ficar com muita espuma, não Isso é sinal que a roupa saiu daqui Sem sabão nenhum Agora ficou as roupas pretas, ó E o que que eu vou fazer, gente? É, as roupas pretas Ainda ficou essa aqui marronzinha, ó Que eu não tinha visto Então eu vou passar primeiro ela nessa água aqui Pra aproveitar a água também, né? Pra tirar o sabão grosso Que ficou E aí vocês vão fazer isso com todas as roupas Pra depois passar em outra água Até que a água fique assim Limpinha, tá bom, ó Aí eu pego Essas pretas aqui, gente Elas puxam muito sabão, ó Vocês vão ver como logo a água Vai ficar com espuma E esse é o jeito mais fácil E mais rápido E também de economizar a água, né, gente, ó Então, gente Finalizei aqui Não reparei aquele meu negócio, não Que é meu shampoo Que eu deixo ali Que é de vez em quando Eu lavo o cabelo aqui no tanque Terminei de lavar as coisas As roupas tudo, né Passei todas no amaciante Já coloquei na corda Gente, eu não uso pregador de roupa, tá? Pra prender as roupas É, meus pregador já se perdeu Tem muito tempo E eu uso ele mais pra prender Alimento, assim Fechar os arroz Que sobra Os macarrão As coisas que eu boto na geladeira Do que pra botar em roupa Se vocês também são assim Comentem aí, tá bom? E, gente Vou mostrar aqui pra vocês As roupinhas tudo na corda Os panos de prata Eu tenho que deixar de molho Porque as manchinhas Tão difícil de sair Então, eu vou deixar aí Até eu voltar da academia Quando eu voltar Eu termino de lavar Nem vou mostrar pra vocês Dessa vez Mas já tem vídeo meu Lavando roupa aí No canal Vou deixar na descrição Se vocês quiserem assistir também Olha, gente Esse pano de prata Eu coloquei nessa bacinha ali Porque o balde, né? Eu usei pra passar maciante Nas roupas Então, tá aqui tudo, né? Lavei tudinho As meias eu coloquei Nesses cantinhos aqui Gente, a minha roupa Fica assim estendidinha Sem pregador Mas não cai não, tá? Elas ficam direitinhas Aí quando seca Eu pego Aqui também não venta muito E aí eu coloquei Todas as roupinhas, ó Aqui Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Essas eram as roupas Que tinha pra lavar na mão O restante é tudo na máquina Se vocês quiserem vídeo De como eu lavo roupa na máquina Ou quiser que eu inclua no vlog Vocês me falem aí no vídeo, tá bom? É isso, gente Um super beijo E tchau, tchau